Olá, meus amados, minhas amadas, paz e luz, paz e luz pra você, paz e luz pra todos. Sejam bem-vindos ao canal Espiritualidade com Ivete Silva Freitas. Eu peço que se inscrevam, compartilhem e dê um joinha. Não se esqueça, meu bem, de clicar no sininho pra você receber todas as novas notificações do nosso canal. Pra todos que desejam entrar em contato comigo, os meus contatos para o WhatsApp se encontram abaixo dos meus vídeos. Faço todo tipo de trabalho espiritual nos Fundamentos de Umbanda já faz 47 anos. Se necessário, nos Fundamentos de Umbanda também. Faço consulta com os orixás através do jogo de búzios e também com o baralho sicano. Não atendo o telefone, porque o telefone atrapalha o meu trabalho. E os meus contatos se encontram abaixo dos meus vídeos. Tá bom, meu bem? Vou ensinar pra você uma oração muito conhecida, mas muito poderosa. Você deve mentalizar a pessoa amada e fazer essa oração. Então, você, pra trazer a pessoa amada de volta, use a força mental, que é a mentalização, e verbal, que é a oração. Consegue entender? Então, você vai usar duas forças de magias. Mental é a mentalização da pessoa como se estivesse ali na sua frente, como se estivesse já do jeito que você deseja. Tá bom, meu bem? Faça comigo. Faça por 13 dias seguidos. Fé e pensamento positivo. Essa oração é pra trazer a pessoa amada de volta dentro de 24 horas. Mas, não pare a oração, faça o tempo todo, né? Que tem que ser feito os dias todos, mesmo que ele vier ou ela vier no primeiro dia que você fizer a oração. Tá bom, meu bem? Faça comigo. Saravá São Cipriano. Salve toda a vossa força, salve toda a vossa falange. Ó São Cipriano, poderoso, grandioso e eterno. Tu que tens poderes sobre todas as mentes, tu que tens poderes sobre todos os corações, eu, fulana de tal, lhe invoco agora. Para que vós trabalhe em meu favor, São Cipriano, eu lhe invoco o teu poder, a tua força da magia do amor. E peço, faça fulano de tal pensar em mim 24 horas por dia, de dia, de noite, todas as horas e todos os minutos. São Cipriano, poderoso no amor, peço que faças com que fulano de tal não consiga esquecer de mim. Que ao deitar, deite pensando em mim e ao se levantar, levante-se pensando em mim. Usa a tua força divina e coloca apenas minha pessoa no pensamento e no coração de fulano de tal. Quero que fulano de tal fique louco de amor por mim. Que tenha muitas saudades e muita vontade de estar junto de mim. Faz com que as saudades de fulano de tal fiquem cada vez mais fortes. Insuportáveis de sentir e faz com que ele, fulano de tal, corra para os meus braços o mais rápido possível. Faça com que esta graça me seja concebida e eu prometo ser fiel e devota a ti, São Cipriano, pelo resto da minha vida. São Cipriano, poderoso nas magias ocultas do amor. São Cipriano, quero que vós realize esse meu desejo o mais rápido possível. Quero, São Cipriano, que vós traga fulano de tal para mim definitivamente, de corpo, mente, alma e espírito. Que fulano de tal não consiga ficar um minuto sequer longe de mim. E que o amor seja tão grande no seu coração por mim, que ele venha correndo para os meus braços, para a minha vida, gritando aos quatro cantos do mundo, que descobriu que é a mim que ele ama e é para mim, que ele vai voltar e é comigo que ele vai ficar definitivamente. Assim eu creio, assim eu quero, assim eu decreto. Decretado está pela lei e ordem divina. Beijo no seu coração. Paz e luz para você. Paz e luz para todos.